Música Olá amigos do MUNA! Hoje nós vamos falar sobre algumas das tecnologias digitais que nós utilizamos no nosso museu. Música Hoje vamos falar sobre duas atrações digitais que nós temos no Museu de História Natural da Araguaia, nosso MUNA. Os tótens e o painel iterativo que chamamos de Canto das Aves. Você sabe quais tecnologias nós utilizamos lá? Música Música Muitos visitantes ficam curiosos sobre o MUNA. Sobre como funcionam os tótens. Apesar do formato que a gente vê, onde ele parece um painel vertical, os tótens na verdade são computadores. Dentro daquela estrutura existem todos os componentes que nós temos dentro de um computador normal. E aí a gente desenvolve o sistema para como se fosse rodá-lo num computador de verdade. E na verdade ele é. E então a gente instala lá no tótens para que os visitantes possam aprender e se divertir nessa atração. A tela onde a gente interage no tótens, ela não é uma tela sensível ao toque. Ela não é uma tela que a gente costuma chamar de touchscreen. Ali na verdade existe um monitor de computador. Só que na frente do monitor há um sensor, um vidro com uma borda que emite sinais de luz infravermelha. E esse sensor é que detecta a posição onde a gente toca com o dedo. E por sua vez ele funciona como um mouse. Que aí o computador do tótem interpreta onde que foi pressionado, onde foi tocado na tela. É por isso que quando a gente usa o tótem a gente percebe uma leve diferença de quando a gente usa um tablet ou celular. O nosso painel do canto das aves, ele usa uma tecnologia chamada Raspberry Pi. A primeira versão, na verdade, nós usamos uma outra tecnologia que era baseada em Arduino. Essas são tecnologias que nos permitem fazer a leitura, uma entrada que seja por sensores ou por dispositivos interativos. E então a partir daquela entrada, daquela informação, daquela interação que o visitante entra, no caso ele interage, ele gera uma ação, o sistema detecta o que foi feito e então dá uma resposta. Bom, na nossa versão atual que utiliza Raspberry Pi, ele é quase um computador completo. E aí quando você pressiona um daqueles botões que estão disponíveis no painel, é detectado qual botão foi pressionado. E então existe um mapeamento do botão para o animal que ele corresponde. E então a gente emite, a gente reproduz o som que a gente ouve quando a gente está interagindo com o painel. Então por trás daquele painel existem as conexões dos botões no dispositivo do Raspberry Pi e uma caixa de som. E então quando você interage com o painel, acontece todo esse processo para que a gente possa descobrir um pouco sobre os cantos das aves da nossa região. Esse é o canto do fechão. Esse é o canto da seliema. E no próximo vídeo, falaremos sobre outras tecnologias que entregamos no MUNA. Enquanto isso, esperamos que em breve seja possível que você volte a visitar o nosso museu e se divertir e aprender um pouco mais. Esperamos nos encontrar em breve. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus